Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! A série química é formada por nomes de monstros que representam elementos químicos. Eles foram usados por Bastion Mizawa no Yu-Gi-Oh! GX. E nesse vídeo, vamos conhecer cada um deles. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais uva.tcg pra acompanhar todas as novidades. E bora pra aula de química! Vamos começar com a ligação H2O, que é a fórmula da água. Uma substância química inorgânica transparente, ínsípida e quase incolor. Que é o principal constituente da hidrosfera da Terra e dos fluidos de todos os organismos vivos conhecidos. Nos quais atua como solvente. Ela é vital para todas as formas de vida conhecidas. Os elementos para fazer a água é mostrada pelo hidrogedon, que representa o hidrogênio. Quando esse card destruir o monstro do oponente em batalha e enviá-lo para o cemitério, você pode invocar por especial um hidrogedon do seu deck. E pelo oxigedon, que representa o oxigênio. Que tem o seguinte efeito. Se esse card for destruído em batalha com um monstro piro e enviado para o cemitério, cada duelista sofre 800 de dano. A magia de ligação é a ligação H2O, que também invoca o monstro que é a combinação desses dois elementos. Ofereça como tributo dois hidrogedon e um oxigedon. Invoque por invocação especial um dragão de água da sua mão do deck ou do cemitério. E o dragão de água é um monstro que não pode ser invocado por invocação normal baixado. Deve ser invocado por especial com a ligação H2O. O ataque dos monstros de fogo e monstros piro no campo se tornam zero. Quando esse card for destruído e enviado para o cemitério, você pode escolher dois hidrogedon e um oxigedon no seu cemitério. Invoque-os por invocação especial. A próxima fórmula é a DHO, que representa a água semi-pesada. É aquela cuja unidade molecular contém um átomo de hidrogênio normal sem nêutrons com um átomo de deutério. No jogo, você usa um hidrogedon e um oxigedon e um duelterion, que tem o seguinte efeito. Você pode descartar esse card. Adicione uma magia ou armadilha ligação do seu deck à sua mão. Se esse card for invocado por invocação normal especial, você pode escolher um hidrogedon, um oxigedon ou duelterion no seu cemitério. Invoque-o por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de duelterion uma vez por turno. A armadilha que mostra a ligação DHO permite que você embaralhe um duelterion, um hidrogedon e um oxigedon da sua mão e ou do cemitério no deck. Invoque por invocação especial um aglomerado dragão de água da sua mão ou cemitério. Você pode banir esse card do seu cemitério. Adicione um dragão de água ou um aglomerado dragão de água do seu deck ou do cemitério à sua mão. E tem a D2O. É o óxido de deutério. É quimicamente semelhante à água normal, porém com átomos de hidrogênio mais pesados, denominados deutérios. Embora esteja presente em baixas concentrações, a água pesada tem importante aplicação na captura de neutrinos, que são liberados pelo urânio em um reator nuclear. Quando ocorre a fissão dos átomos de urânio, ocorre a liberação de neutros, que colidem com outros átomos de urânio e causam fissão. O problema é que esses neutros têm uma carga de energia muito alta e precisa ser amenizada, pois se for muito alta não consegue ser absorvida pelos átomos, e assim não continua a reação em cadeia. O papel do deutério é diminuir essa energia, e uma aplicação que vem como consequência é que com a energia cedida pelo neutro do átomo de hidrogênio, a água pesada atinge temperaturas muito altas e pode ser usada para a produção de energia elétrica. No card game, a fórmula da água pesada é a ligação D2O, que pode trazer os dois dragões de água do deck. Ofereça como tributo dois do eutérium e o oxigedon da sua mão e o do campo. Invoque por invocação especial um dragão de água ou aglomerado dragão de água de sua mão do deck ao cemitério. Esse é considerado uma invocação especial com o efeito da ligação H2O. Se o dragão de água ou aglomerado dragão de água for enviado do campo para o seu cemitério enquanto esse card estiver no seu cemitério, adicione esse card à sua mão. Você só pode usar esse efeito de ligação D2O uma vez por turno. E o aglomerado dragão de água mencionado nesse efeito é um monstro que não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Deve ser invocado com o efeito de uma magia ou armadilha ligação. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode ativar esse efeito. Monstros de efeito que seu oponente controla atualmente não podem ativar os seus efeitos pelo resto do turno. Além disso, mude o ataque deles para zero até o final do turno. Efeito rápido? Você pode oferecer esse card como tributo. Invoque por invocação especial dois dragão de água da sua mão e o deck em posição de defesa, ignorando suas condições de invocação. Outros monstros químicos do jogo são Carbonedon, que representa o carbono, que é um elemento químico do símbolo C, número atômico 6. Ele é um não metal tetravalente, fazendo 4 elétrons disponíveis na formação de ligações covalentes. Esse monstro tem o seguinte efeito. Se esse card batalhar com um monstro de fogo durante o cálculo de dano, esse card ganha 1000 de ataque, apenas durante o cálculo de dano. Você pode banir esse card do seu cemitério. Invoque por invocação especial da sua mão ou deck um monstro normal de água de nível 7 ou menos com a face pra cima em posição de defesa. Você só pode usar esse efeito de Carbonedon uma vez por turno. Um monstro normal que esse monstro invocaria dentro da série química é o Hyozan Ryu, que não foi usado pela primeira vez por Bastion Mizawa, mas sim por Setokaiba no anime. Ele é a representação do diamante. É um cristal sob uma forma alotrópica do carbono. É a forma triangular estável do carbono em pressões acima de 6 GPA. Comercializado como pedra preciosa, o diamante possui um alto valor agregado. Normalmente o diamante cristaliza com estrutura cúbica e pode ser sintetizado industrialmente. E uma menção especial para a forma mística dos elementos, que são representadas pelo Dragão da Água Mística, que se você controlar um monstro de terra, você pode invocar esse card por especial da sua mão. Você só pode invocar o Dragão da Água Mística por invocação especial uma vez por turno dessa forma. E o Dragão da Água Mística, que uma vez por turno você pode escolher um monstro de água do tipo dragão que você controla, o nível desse card se torna o nível atual desse monstro. E esses são os monstros químicos de Yu-Gi-Oh! E aí, o que achou deles? Acha que esse deck merece mais suportes e mais monstros químicos? Comente aí embaixo! Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!